Fábio Shin Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio Shin, sou professor da Escola de Mangá Japão Sunset e eu vou ensinar a vocês como fazer um mangá. Na verdade eu quero que você me ajude a participar do Festival do Japão na comemoração dos 110 anos fazendo um túnel bem bonito com a sua caricatura em mangá. E é o que a gente vai fazer aqui. Simplesmente você vai usar uma folha lápis, borracha, bem simples e uma caneta preta para finalizar depois. Isso você vai mandar para mim vai ter um link aqui na descrição que você vai baixar esse gabarito aqui com as medidas certinho e lá eu vou estar passando mais outras dicas. Bora lá para o vídeo? Vamos lá! Então aqui eu vou fazer uma caricatura minha vou desenhar sempre dentro dessa linha aqui vou pegar os traços, você vê, uns traços bem leves até justamente porque se sair um pouquinho não tem problema é só lembrar de apagar depois, tá? aí você vem, faz todo o traço sempre puxando as características mais importantes isso que é legal da caricatura não desenha só o que você está vendo tenta desenhar o que você está sentindo isso que é legal e é o que faz a caricatura ganhar uma forma e ganhar o seu jeito toda a caricatura que você for fazer tenta pensar, olha para a pessoa e tenta perceber o que você pode sentir daquela pessoa por isso que ela fica bonita ela fica mais agradável diferente das outras caricaturas que ficam mais exageradas mais engraçadas a caricatura em mangá a pessoa sempre está mais bonita porque você está desenhando um pouco da alma dela do jeito dela do que você puder fazer para fazer ela se sentir bem e agora a partir daqui eu vou apagar um pouquinho posso usar uma borracha normal ou um limpa-tipos e aí você limpa um pouco o traço só para não ficar tão marcadinho os traços bem leves pode usar qualquer material o importante é que fique um traço preto porque o desenho depois ele vai ser impresso no papel vermelho, azul, verde, amarelo as cores da bandeira do Brasil e do Japão não esquece de fazer o olho grande que é onde a gente passa o maior sentimento do mangá pode assinar também e desse outro lado usa uma caneta normal escreve seu nome sua cidade e também uma mensagem do que o Japão representa para a sua vida é isso aí pessoal isso aqui foi alguns trabalhos que já mandaram para participar lá da decoração vão ser várias cores que a gente vai utilizar para formar uma linda imagem então quero muito ver o seu desenho lá com a gente participe é só você baixar nesse link aqui na descrição vai ter lá as informações como você vai mandar esse desenho escaneado em alta resolução vai estar tudo explicadinho mas eu quero muito que você participe obrigado conto com vocês valeu vem aí Tchau Tchau